Após a morte de um casal em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-262, a polícia militar se pronunciou a respeito do caso. Relembrando o assunto aqui, as vítimas são Caroline Nunes de Paula, de 24 anos, funcionária de uma agência bancária, e o marido dela, Arlindo Neves, de 44 anos, que era gerente do banco, inclusive. O sargento Rodrigo Arruda foi quem falou pra gente, né, equipe? Me põe ali pra falar sobre essa morte na BR-362. A polícia militar foi acionada a comparecer à MG-262, próxima ao KM-7, na localidade denominada Sombrio, onde teria um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um automóvel de passeio. Quando a polícia rodoviária estadual chegou até o local, depararam já com esse veículo de passeio, com três vítimas, duas fatais e uma com lesões leves. O corpo de bombeiro direcionou ao SAMU uma dessas vítimas, que socorreu a vítima até o Hospital Arnaldo Gavaz. Ela apresentava uma lesão na região lombar, mas não se lembrava de nada relacionado ao acidente. O condutor do caminhão, assim como uma testemunha ocular, informou que esse veículo de passeio, um Chevrolet Cruze, teria saído do PSPAC de forma repentina, sendo impossível evitar a colisão. Essa carreta veio atingir transversalmente esse automóvel e o jogado para fora da pista. No local, duas pessoas faleceram, tendo, como falado anteriormente, uma das vítimas em estado com lesões leves, socorrida ao Hospital Arnaldo Gavaz. Foi feito o teste do etilômetro ao condutor do caminhão, estava tudo normal, ele não se encontrava embriagado, os documentos dos veículos estavam em dia e os veículos foram liberados. Legenda Adriana Zanotto